Tchau, como está? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que o Mauro Oliveira fez num dos vídeos lá do YouTube, mas antes de entrarmos na questão em si, ele fez uma pergunta muito interessante, mas também muito específica sobre o plural. Antes de a gente entrar nessa questão, vamos dar uma repassada no plural no italiano. Então, é o seguinte, as palavras no italiano que terminarem com O, masculinas, terminarão em I quando forem ao plural. Por exemplo, quaderno ao plural, quaderni. Astuccio, plural, astute. As palavras femininas que terminarem com a letra A, quando vão ao plural, vão terminar com E. Pena, pene. Ok? Singular pena, plural pene. Existem também aquelas palavras que masculinas ou femininas terminarão com E. Como celulare ou biquere. Celulare ao plural, celulare, biquere ao plural e biquere, biquere. Então, quando terminam com E, masculinas ou femininas, quando vão ao plural, terminarão com I. Tem também umas poucas palavras que não vão ao plural, que vão estar sempre no singular. Claro, o que vai fazer você identificar se é singular ou plural é o artigo ou o contexto, as outras palavras que estão junto daquela palavra. Tipo, foto. Foto será sempre foto. Faccio uma foto, faccio duas ou três fotos. Andiamo al bar. Se capisce que é um bar, não? Al bar. Dá pra entender que é um bar. É, ma. Ci sono diversi bar. Al centro. Diversi bar. Muitos bares. Bar é uma palavra que também não vai ao plural. E há também aquelas palavras que, no masculino, terminando com O, normalmente, como nós conhecemos, quando vão ao plural, vão terminar com A. Essas também são exceções e essa é uma herança do latim. E, entre essas palavras, a maior parte são as partes do corpo. Por exemplo, ginóquio, né? O joelho, ginóquio. Due, ginóquia. Sobratilho, singular. Sobratilha, plural. Como nós bem sabemos, né? A palavra currículum, né? Currículum, quando nós usamos, mesmo no português, sabemos que tem currículo e currículos. Mas, no português, você tem até a opção de usar o original no latim, que é currículum, currículum. Quando vai ao plural, é currícula, né? Currícula, né? Então, essa é a herança ali do latim. A pergunta que ele fez é a seguinte. Olá, Ana Paula, no vídeo 8, plural. BATIO, no plural fica BATI, né? BATIO, BATI. Bastou suprimir o O, pois o I, em BATIO, está numa sílaba átona no final da palavra, é isso mesmo. Palavras que em italiano terminam com IO, quando vão ao plural, basta eliminar aquele O, como é BATIO, BATI. E aí, ele continua. No vídeo 9, partes do corpo, ORECIO, ao plural, ORECIE, apenas substitui o O por um E. É uma regrinha diferente ou é exceção, já que é o mesmo caso de BATIO e BATI? Pois bem, essa é uma exceção. No caso do órgão da audição, o ORECIO, né? ORECIO, singular, e ORECIE, plural. Não é uma regrinha diferente, é simplesmente uma exceção. Posso imaginar que, há muito tempo atrás, o plural fosse ORECIA, assim como as outras partes do corpo, herdadas do latim, como comentamos antes. Por que foram encontradas citações de ORECIA na literatura antiga para se referir à la cópia de ORECIE, à dupla de orelhas, a ORECIO, ao plural. Mas hoje é assim, ORECIO, plural, ORECIE, imagino que sejam aquelas mudanças que uma língua sofre no decorrer do tempo. Mas isso não quer dizer que não exista a palavra ORECIE e ORECIA. Existem também, mas em outros contextos. No caso do sentido da audição, é ORECIO, singular, e ORECIE, plural. ORECIA, por exemplo, tem um prato típico milanês que se chama ORECIA DE ELEFANTE, que é o BIFIA MILANESA, ORECIA DE ELEFANTE, mas em toda a Itália é conhecido como COTOLETTA LA MILANESE. E ORECIE, por exemplo, pode ser encontrada em algumas locuções, como IMURIA NORECIE. É assim, é uma questão de uso mesmo. Espero ter respondido bem a sua pergunta. À la próxima! Tchau!